Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Seus olhos são faróis tão caros Que iluminam o meu caminho Seu corpo é fonte Que escorre cara E que hondo o mar As minhas clínas O mar sereno O mar sereno O mar sereno Seu corpo é fonte Que escorre cara E que hondo o mar As minhas clínas O mar sereno 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 O mar sereno